Hoje é dia 28 de agosto, são 11h11 da manhã O vídeo que a gente lançou ontem tá com mais de 10 mil visualizações E a gente tá fazendo um cafezinho da manhã show Essas coisas não tem nada a ver uma com a outra Só compartilhando informações 10.213 vídeos A gente tava meio apreensivo com esse vídeo Mas eu tô certo, tá dando, né? Quase não tem hate Enquanto isso, temos pão com queijo na chapa Pão com requeijão na entrada Gente Tô tocada A faculdade finalmente se pagou Café da manhã de segunda-feira Arrasando Tomamos café e agora a Isabela tá trabalhando um pouco Criança vai dormir Tirar um cochilo, não é? Tirar um cochilo E eu vou botar o celular da Isabela pra carregar Ele tá um lixo Ele tá muito ruim Eu achei que a Isabela ia dizer tipo, bota esse lixo pra fora, sei lá Eu tive um pequeno probleminha e eu vou precisar ir no médico Mas como eu acho que isso vai ser oversharing total, assim, ao passar de todos os limites do compartilhamento nesse vlog Então a gente se vê quando eu chegar em casa do médico Porque eu e o Felipe a gente tem umas coisas pra resolver na rua Mas primeiro eu preciso ir nesse médico Conforme eu fui ficando adulta, eu fui percebendo que eu tenho um sério problema com médicos Eu simplesmente odeio ir ao médico E isso não tem nada a ver com não confiar no trabalho dos médicos ou qualquer coisa desse tipo Eu simplesmente me dei conta de que quando eu era criança eu só ia no médico se fosse alguma coisa muito, muito grave Mas muito grave mesmo Eu tinha muitas tias médicas, então normalmente eram elas que receitavam remédios Se eu ficava levemente doente ou qualquer coisa desse tipo Note, eu não tô dizendo que isso é necessariamente correto ou não Mas o fato é que é o que acontecia Eu só ia no médico depois que eu tava há muito tempo doente E aí normalmente eu ia e secretamente eu estava com medo de que eu fosse morrer E fosse acabar realmente tudo e que aquilo ali fosse a última coisa que eu ia fazer na minha vida Acontece que eu cresci, hoje eu sou uma pessoa de 24 anos, quase 25 Que ainda morre de medo de ir no médico Porque eu morro de medo de chegar lá e descobrir que eu tenho uma doença que vai me matar em muito pouco tempo Eu sei que é simplesmente uma neura e eu tô tentando melhorar essa questão comigo mesma Porque eu sei que não tem a menor necessidade Hoje eu fui no médico e simplesmente ela passou um remédio e vai ficar tudo bem comigo Porque tá tudo bem, é só um probleminha que eu tive Mas que esse medo rola em mim, ele sempre rola e acho que eu vou precisar de construir isso ainda por algum tempo Mas eu só acho meio engraçado Agora eu acabei de chegar em casa e eu vou continuar editando enquanto o Felipe não volta Porque lembra que eu disse que a gente tinha coisa pra fazer lá embaixo Mas eu preciso esperar ele voltar pra gente descer pra resolver essas coisas Eu fui comprar mais filme pra fotografar num lugar que é meio lendário aqui em São Paulo Na comunidade de fotografia com filme na internet no geral Se você fotografa com filme, talvez você já tenha ouvido falar do lendário filme da Penha Que é um bairro aqui de São Paulo que tem uma loja que vende um filme a 10 reais Essa loja é uma dessas lojas de entulho eletrônico, assim Vende tipo TV velha, VHS, DVD, essas coisas E esse cara, dono da loja, comprou um lote de filme vencido Que começou a vender a 10 reais E alguém descobriu E todo mundo fala muito desse filme Mas normalmente ninguém nunca sabe direito onde é Ou ninguém sabe o endereço, só sabe chegar lá Ou às vezes a pessoa nunca foi E alguém foi lá e comprou pra ela Hoje eu fui lá pela segunda vez E o cara me disse que eles já compraram o segundo lote do mesmo filme Continua a 10 reais E o endereço tá na descrição do vídeo Se você é de São Paulo, é perto do metrô da Penha Você anda tipo uns 15 minutos e chega lá E é sucesso Esse aqui é o famoso filme da Penha Como ele é barato, eu sempre compro mais de um A primeira vez eu acho que eu comprei dois ou três E aí agora como eu já usei e já vi que ele é legal mesmo Comprei cinco Um pra Isabela e mais três pra uma outra amiga minha Isabela Saldanha é meio mão de vaca, né Então ela foi econômica Mas acho que ela vai acabar pegando um filme meu em algum momento Já passou algum tempo desde a última vez que eu tava aqui Isabela tá terminando um vídeo e eu preciso fazer uns contratos Com arte burocrática É fino, né, falar que vai fazer uns contratos Fazer uns contratos É fino, mas é um saco Mas é bom, porque aí é jobs, né Fazendo uns contratos, mas nós queria estar como? Queria estar como? Com arroba, Isabela? Oh, yes Não, do Velina Melhor é a perna do bolinho É Isso aqui, pra quem não entendeu, é a perna do Felinacios É, Felinacios Isso aqui, pra quem não entendeu, é o sovaco do Felinacios Fez os contratos, Isabela? Não Ficou pesquisando coisa... Foi tu! Ficou pesquisando equipamento que você não vai comprar, né, Isabela? Foi tu que fez isso, palhacito Eu achei que você tivesse feito o contrato, merda Eu ia só pesquisar rapidinho se vendia no Brasil o gimbal que eu quero comprar Enfim Não é nada A gente tá indo no pet shop agora Comprar ração e areia pros gatos É isso, Isabela? É isso, bebê Do Felina Fala comigo, do Velina Tá animado que eu vou comprar ração pra você? Foda, senão eu não faz mais que obrigação Do Velina Do Felina Qual o sabor de ração que você quer? Você... Que isso? Você gostou dessa cena em transgênico que eu comprei da última vez? Gostou? Tá bom, vou comprar igual então, tá? Frango com legumes Tá bem? Pode ser? Pode, né? Salmão não Salmão é muito fedido Tchau Olá, senhor toelho Coelho Ei, coelho Como vai, coelho? Aquele ali dentro da toca é gigantesco Olha só É um monstro É tipo o coelho zila Ai, coitada Bora, Isabela Levar? Não dá pra levar Não, ganha um Eles entregam Será? Se entregar Mas eu achei aquele ali muito trombolento Trombolento? É Esse aqui é mesmo Mas aquele outro lá não era tanto não Não, esse aqui é menos do que aquele É isso que eu tô dizendo É, desde antes da gente mudar Que eu quero comprar um negócio desse pros gatos Não vai ser agora, né? Precisa juntar dinheiro Mas... Agora esse é esse Mas esse é muito... Dois Muito simplão Isabela Que fofo Eu não tô pronto pra ficar vendo tantos fatores Tá doendo? Quando você... Quando você... Quando você fica feliz, dói? A gente de fato perguntou Se eles entregavam pra possivelmente comprar o negócio hoje Mas qual foi? Não entregam Como que uma loja assim não entrega Sendo que... Perderam uma venda Eu poderia ter comprado agora Exatamente Agora eu vou ter que chegar em casa e o que? Ver na internet Que horas que são? A gente tem live E a gente vai levar pra eles então no lugar Snack de queijo Era um snack que te dava antigamente A do Veli na Mapa Vamos ver se ela ainda gosta Porque os últimos snacks que te deu eles cagaram É, os nossos gatos são bem só ração Eu não... Tem gatos e gatos, né? Os nossos são bem só ração Mas tudo bem, né? A gente vai tentar A gente tem... Dado essa ração aqui pros nossos gatos Porque ela é uma nova dessa Golden aqui Que a gente já dá um tempão E ela é sem transgênicos Então ela é tipo mais natural e tal Aí a gente... É, acho que os gatos merecem Não comer transgênico E eles super gostaram Então a gente tem comprado ela Fica aí então esse Mercha do amor Porque se você tem gato E você tem uma graninha a mais Vale a pena, né? Golden mandanil Dá uma ração E o legal é que ela custa 5 reais a mais Só do que a Golden com transgênico Então, né? Se você dá Golden já Dá essa sem transgênico pro gato Ele merece Na verdade os boatos de que você come mais transgênico Que os nossos gatos Com certeza Com certeza Inclusive bebo mais água da bica Do que eles também Tudo comprado Agora estamos voltando pra casa Pra fazer a live Pelo visto Tava todo mundo faminto Botei a comida E eles estão aqui os três comendo Vamos encerrar esse vídeo então Bem emo Welcome to my life Tchau até amanhã Vai dar tchau até amanhã Tchau bebês Até amanhã Vou prometer melhor Criança Oi Vem aqui Eu vou já Peraí Porra, era agora que eu precisava Peraí gente Dá tchau até amanhã pro vlog Você nem ia aparecer hoje É verdade Eu não apareci Só nos fundos aí Eu apareci e era mandada sair Pra poder gravar Tá bom Tchau até amanhã Tchau gente Até amanhã Esqueceu Não lembra essa parte da música No one's here to save you No you don't know what it's like Tchau